Olá, Insiders! Eu espero que vocês estejam bem, e nesse vídeo você vai entender cada detalhe a respeito desse processo que o Teofu tá colocando em cima do Clan Phase. Por que isso tá acontecendo? Quem são os envolvidos? Quais são as consequências? Enfim, e só pra vocês terem uma ideia, esse processo envolve o Clan Phase, tá dando álcool pra membros que não têm idade legal pra beber nos Estados Unidos, apostas ilegais, e também terem feito uma família mentir a respeito da idade do próprio filho pra ele poder fazer parte desse clã. E eu também vou comentar a respeito da atualização 9.10 que tá chegando e quais são as novidades que a gente pode esperar. Bom, e antes de começar, só lembrando que o código de criador que vocês utilizam na loja expira a cada 14 dias, então sempre confiram antes de fazer as suas compras se o código do seu criador ainda tá ativo. E se vocês usarem o meu código InsiderOficial, vocês participam de premiações diárias no canal, e vocês já sabem, todos os detalhes estão aqui na descrição. Bom, então pra começar, como vocês sabem, diariamente um Fortbyte fica disponível no mapa pra você resgatar. Hoje ficou disponível o Fortbyte de número 7. Ele fica dentro de um guarda-chuva de pedras, disponível depois de você utilizar um emote da Cuddle Team Leader. O emote é esse que vocês estão vendo, e antes de você entrar na partida, eu sugiro que você já arrume ele no seu inventário como o primeiro item do seu slot, e aí fica mais fácil pra você resgatar o Fortbyte antes que alguém te mate. Bom, esse guarda-chuva de pedra, todos já devem saber a localização, ele fica próximo ao bairro. Você vai naquela direção, você vai ver um guarda-chuva no minimapa, você vai até a base dele, no que seria o cabo do guarda-chuva, e em cima daquela parte de madeira, você vai encontrar o seu Fortbyte. Ele não vai estar disponível logo que você chegar, você vai precisar fazer o emote da Cuddle. É esse rosinha aqui, você faz o emote, e esse Fortbyte vai ficar disponível pra você resgatar. Bom, sobre a atualização 9.10, hoje é segunda-feira, em geral as atualizações acontecem na terça-feira. Até a hora da gravação desse vídeo, a Epic Games não anunciou o horário da atualização 9.10, a gente ainda não sabe se ela vai chegar amanhã, terça-feira ou na quarta-feira. Então pra isso, confere a descrição desse vídeo, aqui eu vou deixar atualizado o horário exato que a Epic Games anunciar, e também nas redes sociais, onde eu vou anunciar o horário exato da atualização pra vocês. Os links estão aqui embaixo na descrição. Bom, e o que a gente já sabe que vai chegar com a próxima atualização 9.10, é o botão de desfazer compras. Sempre que você realizar qualquer compra, um botão vai ficar disponível na loja de itens do jogo, pra você desfazer a última compra. Ele vai ficar disponível por 5 minutos a partir do momento da compra, desde que você não tenha usado essa skin dentro de uma partida. E sim, esse botão sempre vai funcionar e ficar disponível, mesmo que você já tenha gasto seus 3 reembolsos. E mesmo que você não tenha gasto nenhum reembolso, não se preocupe, esse botão não vai gastar qualquer quantidade dos seus reembolsos disponíveis. Vários erros e bugs vão ser corrigidos, e uma das coisas que a gente pode estar vendo chegar com a próxima atualização, é a função de você poder dividir as suas ataduras e os seus shields enquanto você está utilizando eles. Afinal, agora, se você estiver utilizando algumas ataduras e quiser dividi-las na metade, você vai parar de utilizar pra então dividir com os seus parceiros. Uma falha relacionada às fogueiras aconchegantes também vai ser corrigida, porque ela está impedindo o movimento de alguns jogadores quando está sendo utilizada. E aquele problema na barra de escudo e de vida, que aparece vermelha quando você toma um dano, também vai ser corrigido. Agora, pelo que parece, as cores vão ficar bem diferentes se você estiver tomando um dano no seu escudo ou diretamente no seu HP. E além disso, a gente também deve estar esperando uma série de melhorias no áudio do jogo. Como vocês sabem, desde a temporada anterior, Epic Games já anuncia a intenção deles, a partir da temporada 9, 10 e em diante, de fazerem uma melhoria contínua nos sons do jogo. E uma das melhorias que a gente já vai estar vendo com a próxima atualização é o novo efeito sonoro de quando você acerta um headshot no seu oponente, e além de você tirar a vida dele, você também quebra o seu escudo. Agora você vai saber exatamente quando você conseguiu fazer isso por um som bem específico. Além disso, também vão ter várias melhorias na questão de localização dos oponentes em relação à sua. Você vai saber quando eles estão dando uma picaretada na sua parede, se é do lado ou de trás, os passos que eles dão também, se é de cima ou de baixo, enfim. Várias melhorias no som vão ser feitas tanto nessa temporada quanto nas próximas. Bom, e agora a respeito do processo do Tefu com o Clan Phase. Inicialmente, esse processo é sobre o contrato opressivo do Clan Phase sobre o Tefu. Mas essa é a menor das questões, já que isso envolve outras coisas, como por exemplo o próprio clã oferecer bebidas para menores de idade, fazer uma família mentir a respeito da idade do próprio filho, apostas ilegais e também um encorajamento do clã para os membros fazerem algumas manobras muito perigosas para vídeos do YouTube. E apesar da notícia desse processo ter sido anunciado oficialmente hoje, há três dias atrás, na Twitch, o Tefu já estava comentando a respeito disso. Durante essa live, o Tefu está comentando com o parceiro dele e também com as pessoas que estão assistindo a respeito de alguns contratos que existem por aí de organizações que querem tirar vantagem dos membros do time. Nesse clipe, ele está avisando as pessoas que se elas quiserem fazer parte de um time por conta de participação em campeonatos que envolvem dinheiro, elas precisam prestar muita atenção no contrato, porque algumas organizações tiram uma grande mordida do valor que ela ganharia e não dão muitas vantagens para essa pessoa. E que se isso acontecer, a pessoa tem que procurar um advogado e sair fora dessa organização, que no caso seria como, por exemplo, um clã. E três dias depois, coincidência ou não, sai essa notícia que o Tefu está processando o próprio clã Faze. E a alegação principal do Tefu a respeito desse processo é que o contrato dele com o clã Faze é opressivo por conta do clã ficar com cerca de 80% dos ganhos dele. E oficialmente, no dia de hoje, 20 de maio, o Tefu abriu esse processo contra o clã Faze, dizendo que o clã limita sua capacidade de exercer a profissão dele, o que viola as leis da Califórnia, que são as leis que tomam conta do lugar onde ele está. Então, segundo o Tefu, ele alega que o clã fica com 80% do que ele ganha e ele recebe somente 20%, ou seja, ele faz 100% do trabalho e recebe 20% dele. E outra informação também, um pouco surpreendente, que surgiu com essa história, é que desde setembro do ano passado, o Tefu já tenta sair do clã Faze. E apesar dele ter tentado sair do clã em setembro, segundo algumas coisas relacionadas ao contrato, ele não conseguiu deixar o clã. Então, desde lá, ele ainda faz parte oficialmente do clã Faze. O advogado dele também confirma que a Faze está pegando a maior parte dos ganhos referentes ao Tefu e que, além disso, a organização compromete a saúde, a segurança e o bem-estar dos membros do clã. E não só isso, mas pelo que parece, o Tefu também foi pressionado a viver dentro da casa do clã Faze, onde ele compartilhava o lugar com outros youtubers. Os outros youtubers nem todos tinham uma idade legal nos Estados Unidos pra beber e, ainda assim, o clã disponibilizava bebida alcoólica pra eles. E, além disso, ainda tem mais coisas relacionadas a esse processo. Vocês já devem ter visto alguns vídeos na internet mostrando alguns membros do clã Faze, principalmente o Tefu, fazendo algumas manobras estranhas, se atirando de ponte, andando de skate, fazendo algumas coisas realmente arriscadas. Pelo que parece, nem todas aquelas manobras eram feitas por vontade própria dos membros do clã. Segundo o Tefu, o clã Faze pressionava e também encorajava alguns membros a fazerem essas manobras perigosas pros vídeos deles. E, segundo o advogado, em um dos vídeos, o próprio Tefu machucou o braço dele enquanto andava de skate, o que resultou numa desfiguração permanente do seu braço. É claro que, com desfiguração permanente, ele quer dizer uma cicatriz. E isso daí é referente a exatamente esse vídeo que vocês estão vendo aí na tela. O Tefu realmente estava andando de skate, fazendo um vídeo pro clã Faze, e ele acabou caindo e machucou o braço dele. Esse vídeo pode ser encontrado no próprio YouTube oficial de um dos membros da Faze, o link tá aqui embaixo na descrição, e o próprio título do vídeo diz o dia em que o Tefu quase acabou com a sua carreira. Justamente por ele ter sofrido um ferimento no braço, o que levaria ele a algumas sérias consequências, já que ele depende dos braços e das mãos pra jogar e fazer o que ele faz tão bem, que é jogar Fortnite e qualquer outro jogo. E se você acha que isso parou por aí, não, ainda tem mais. Segundo o Tefu, o próprio clã Faze forçou uma família a mentir a idade do próprio filho. Um garoto assinou um contrato dizendo ter 13 anos, quando na verdade, pelo que parece, ele tinha 11 anos de idade. O que lá no país que eles vivem não é o suficiente pra poder assinar um contrato, mesmo com o consentimento dos pais. E pra quem não sabe de quem eu tô falando, eu tô falando do Faze High Sky. Eu anunciei ele pra vocês em um vídeo aqui do meu canal, comentando que ele foi um novo membro do clã Faze, um pouco antes da Copa Mundial de Fortnite. E como isso também foi envolvido no processo, se for comprovado que ele realmente não tinha idade, que dizia ter tido pra assinar o contrato, o clã Faze vai ter que dar todos os ganhos pra ele, referente a tudo que ele já ganhou fazendo parte do clã. E a respeito de tudo isso que tá acontecendo, o fundador do clã Faze, o Banks, ele fez um comentário no Twitter dele dizendo nossa, essa coisa toda envolvendo o Tfue é realmente inacreditável. A primeira coisa que eu gostaria de dizer é que nós não ficamos com 80% do prêmio de ninguém. E que eles ficam com exatamente zero do valor do prêmio ganho pelo jogador quando ele faz parte do clã Faze. Mas acontece que o Tfue tá processando o clã a respeito de outras coisas e não sobre o valor do prêmio que ele ganharia na Copa Mundial de Fortnite. Afinal, como todos sabem, o clã Faze realmente não fica com nenhum valor do prêmio final dos campeonatos. Mas o que o clã fica sim com uma boa parte do valor é referente aos ganhos que o youtuber tem com o Twitch, com o YouTube, com os produtos que ele vende sobre a marca. Em alguns casos, eles até mesmo ficam com uma parte do valor que o jogador ganha com a tag de criador dele. Bom, essa é uma história que tá só começando, várias coisas vão acontecer e eu vou estar sempre informando vocês aqui no canal a respeito disso. E a última informação que a gente tem é um tweet do clã Faze a respeito do que aconteceu. Eles publicaram uma nota no Twitter oficial deles dizendo que eles estão realmente chocados e desapontados sobre as notícias relacionadas ao Tfú e esse processo que tá acontecendo. E eles afirmam que durante o contrato com o Tfú, que começou em abril de 2018, eles coletaram exatamente zero dólares vindos de premiações de torneios, zero da Twitch, zero do YouTube e também zero de qualquer rede social. Que eles só coletaram mesmo 60 mil dólares da parceria deles com o Tfú, enquanto o próprio Tfú ganhou milhões como membro do clã Faze. E eles também confirmam que os contratos são diferentes com cada jogador e que o contrato com o Tfú tem um máximo de 20% que fica com o valor pro clã Faze. Ou seja, o Tfú tem sim 80%, segundo o que o clã tá dizendo. E eles terminam a nota dizendo que eles têm orgulho do que foi conquistado no último ano e que ainda assim eles vão continuar dando suporte pro Tfú. Bom, e só um detalhe pra finalizar esse vídeo, o fundador do clã, o Faze Banks, ele tatuou no braço dele a tag de criador do Tfú, use o código Tfú. Bom, isso daí é só um detalhe, ele publicou um tweet depois dizendo que se sente um pouco idiota depois de ter feito essa tatuagem e isso tudo tá acontecendo. Bom, então isso tudo aí é o que aconteceu só no dia de hoje. Essa história tá só começando, com certeza vai ter muita coisa pela frente e eu vou estar sempre atualizando vocês aqui no canal diariamente. Então já deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal e também clica no sininho pra ativar as notificações. E é claro, deixa aquele comentário com a sua opinião, comentando o que você achou aí, se o Tfú tem razão, se o clan Faze tem razão, se um tá sacaneando o outro, enfim. O seu comentário, a sua opinião, eu vou tentar ler e responder o máximo que eu conseguir. Então eu espero que vocês tenham gostado, muito obrigado por assistir e até a próxima.